Doe Dance, quero agradecer a você que participou do Dance Grac 2017, a nossa primeira causa do Doe Dance, onde ajudou muitas crianças do Grac. Quer participar? Quer continuar ajudando? Então vamos lá. Olha só, a gente fez uma promoção bem bacana aqui na BAM, das horas de treinamento, tá? Cada hora, nosso espaço aqui custa R$100 para clientes e alunos pagam metade do preço. Mas a gente tá com uma ação bacana para o MEC Dia Feliz. O MEC Dia Feliz é uma ação que acontece uma vez por ano na rede de McDonald's participantes, onde a renda dos lanches Big Mac são revertidas, parte da renda são revertidos para o GRAAC e é uma das maiores doações do GRAAC. Então, nós estamos sensibilizados com isso e estamos com a oportunidade de ajudar. Você tem várias formas. Forma número 1, você pode vir aqui na BAM e comprar o seu ticket de R$15,50. Vale um Big Mac ou vale desconto na compra da MEC oferta com o Big Mac, tá? Se você quiser associar-se a essa promoção bacana, você vai pagar R$100,00. Você vai ter direito a duas horas de treinamento. Pode gravar o seu set, não vamos cobrar. Com esses R$100,00. Além das duas horas, você também ganha dois vales do MEC Dia Feliz para consumir no dia 26 de agosto e ganha também o VIP do Mega Roller Skate Park. São 2.500 metros de muita adrenalina sensacional. Pista de patins, pistas de skate, tá? Então, por R$100,00, você está ajudando pessoas, você está se ajudando, está gravando um novo set e está curtindo umas aventuras lá no Mega Roller Skate Park. Então, apenas R$100,00 essa promoção é válida somente até o dia 14 de agosto. Você pode comprar até o dia 14 e pode usar o dia que você quiser. Não tem problema nenhum. E o MEC Dia Feliz, somente dia 26 de agosto. Então, ajude da forma que você puder. E a gente está aqui ajudando mais uma vez via doidância para você, DJ, tocar de verdade por aí. É isso aí.